Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de jump do canal Natural Fitness. E ainda se você não tem jump e gostaria de fazer as aulas comigo, é só você entrar aqui, nesse link aqui da descrição desse vídeo. Aí você entra lá no site da Natural Fitness, da loja Natural Fitness, e você conhece também os outros produtos que a loja tem para vender, para você conhecer os produtos todos que a loja tem para oferecer, desde equipamentos até acessórios, tá bom? Bora começar alongando então, gente? Desperta o corpíteo, vamos lá, puxa a perna lá atrás, sente alongar bem essa região da frente quadríceps, abre o peito, animem aí, tá? Bora com tudo, hein? Abre o peito, vai até no seu limite, gente, puxa bem, respeita o limite do seu corpo, sem muitos exageros, tá? Você lembra que a atividade física, o exercício físico é uma progressão, então você vai conseguindo cada vez mais e menos condicionamento e vai melhorando o resultado em geral do seu corpo, tá? Ó, pontinha do pé para fora, jogou o bumbum lá para trás, sente alongar no meio, dobrou o joelho, uniu as duas pernas, desenrolou, apoia agora a pontinha do pé aqui na cama elástica, traz o tronco para frente, sente alongar bem atrás, tá? Fica um pouquinho aí. Troca. Sente alongar bem a panturrilha, vamos com tudo, não deixa o desânimo te pegar, hein? Já começa, já põe a aguinha do lado, já separa e já vem, tá? Nem pensa muito, senão a gente acaba desanimando, né? Bora lá, ó, começou a subir na cama elástica, vamos lá para o primeiro movimento, vou deixar aqui no cantinho, ó, opa, atenção, ó, vamos começar, joelho duplo aqui, tá? Joelho duplo, joelho duplo, sobe, 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 corrida dupla, dois, 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 agora braço, ó, pá, 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 ó, alterna braço, fica dois e troca, movimento braço, força, força, vamos, vamos, só tá começando, bora, ei, vamos lá, respira, solta o ar, controla a respiração, tá? Deu, muito bem, olha o próximo, vou puxar, joelho duplo na frente, joelho duplo atrás, calcanhar perto do bumbum, calcanhar perto do bumbum, fui, dois, troca, dois, troca, atrás, calcanhar perto do bumbum, vem para frente, duplo, troca, duplo, atrás, puxa dois, puxa dois, puxa dois e trocou, bora, se liga, vamos, respiração, abdômen contraído, tá? Sem, ó, estender totalmente seu joelho, preserva aí a articulação, bora, deixa a frequência começar a subir, vem aquecer, vem, troca, A última, duplo, duplo, atrás, calcanhar, calcanhar, aê, deu, respira, solta o ar, bora pro próximo, corrida direto, hein? Prepara, três, dois, tchau, acelera, 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 vai que dá, corrida! Vamos, 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 força, empurra a lona para baixo, empurra bem, contrai o abdômen, solta o ar, bora, 10 segundinhos, não desiste, vem, força, bora, bora, vai, Deu, respira, descansa, bora pro próximo, perna afastadinha, a gente vai abrir, agachar, fechar, agachar, tá? Fecha, agacha, e só alterna, tá? A opção de fazer mais embaixo, como se quisesse apoiar a mão lá na lona, ou aqui mais curtinho, tá? Ó, bora, 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 contrai o abdômen, abre o peito, força na pernoca, bora, 4, 3, 2, deu, respira, solta o ar, prepara tesoura dupla, hein? Atenção, 3, 2, 1, ó, 1, 2, inclina o tronco pra frente, lembrando, você empurra a lona pra baixo, tá? Bora lá, respiração, controla, solta o ar, bora, vamos! Vamos, vamos, ó, despertar o hormônio, ó, da felicidade, hein? Liberar a serotonina, né? Bora, gente, força! Solta o ar. Deu, respira. Bora pro próximo. Poliquinelo, abre, fecha, fica, fecha, abre, fica, tá? E 3, 2, 2, 1, abre, fecha, fica, ei, dobra o joelho, empurra a lona pra baixo, bora que dá, fica, 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 bora, vai que dá, prepara, vamos, força! Solta, solta o ar, vamos, 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 10 segundinhos, não para, vamos que dá! Deu, respira. Canguru, simples, vai saltar de um lado pro outro, tá? Empurrando a lona pra baixo, tá? 3, 2, foi, de um lado pro outro, dobra o joelho, empurra a lona, vem! Ei, 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 último movimento, não para, vem! Força, bora! Solta o ar, vai que dá! Mais um pouco, controla a respiração, empurra a lona. 5, 4, 3, 2, deu, descansou. Ei, molha a boca um pouquinho, prepara pra próxima série, hein, vai com tudo! Joelho duplo, bora, 2, 2, 2, capricha, segunda série, vem! 2 e 2, bora! 2, 2, duplo, 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 cadê braço? Movimento, movimenta, vem que dá! Vai! Concentra, concentra, aguenta que tá acabando! Deu, respira! Solta o ar, prepara o próximo! Atenção! Corrida, não, corrida não, joelho, joelho duplo. 1, 2, lá atrás, calcanhar, duplo atrás, bora! Vamos! Troca, troca, calcanhar, calcanhar. De novo, duplo, duplo, calcanhar, calcanhar. Não para, vai! Duplo, duplo, calcanhar. Força, vamos! Ei! Bora! Vai! Deu, respira, descansa. Corrida direto, hein! Pensa num leão atrás de você sem correr dele. Mais ou menos isso, tá? Prepara! 3, 2, e tchau! Corrida, 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 vamos! Máximo que você conseguir! Bora com tudo! Força, 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 força! Uh! Mais! Vamos, 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 vamos! Respira! Vai! Bora! Vamos, vamos! E... Deu! Solta o ar! Pensa no próximo, ó! Salta, eu desço, volta, desce. Atenção! Ui! Perna só tá queimando, gente! 3, 2, 1, vai! Desce e fecha! Vamos! Bora! Alterna! Controla o abdômen, cuidado com a coluna, vai! Vamos! Força que dá! Bora! Mais um pouquinho! Solta o ar! Quase! A última! E deu! Respira! Uh! Bora! Tesoura! Dupla, tá? 2, 2, 2, 2, vai! Duplo! Empurra! Ei! Vamos subir um pouquinho mais! Prepara! 3, 2, sobe! Empurra! 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 Vai! 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 Lala lá pro chão! Vem! Força! Bora que dá! 10 segundos! Vem! Lala pro chão! Vai! Deu! Respira! Solta o ar! Deixa a frequência baixar um pouco! Respira! Polichinelo! Abre e fecha! Fica! Fecha, abre e fica! E 3, 2, fui! Abre e fecha! Fica! Fecha, abre e fica! Abre e fecha! Fica! Fica! Bora! Solta o ar! Vai que dá! Lala pra baixo! E vem! Tchau! Tchau! Direto! Vai! 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 Vamos! Abre e fecha direto! Acelera! Vem! Empurra! Empurra! E 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, deu! Descansa! Uh! Vamos pro último! Respira! Canguru direto! Prepara! Dá o seu melhor! 3, 2, fui! Canguru direto! Direto! Vai! Empurra! Vamos! Não para! Bora! Uh! Sobe mais! Sobe mais! Lona lá pra baixo! Empurra! 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 Vamos! 2, 1, 2, 1, 2, 1! Deixa a frequência baixar um pouco! Soca! Ah! Ei! 2 séries fizemos, hein? Tem que estar sim! Bem cansada Ofegante, tá? Deixa a frequência baixar um pouquinho Fez essas duas séries Tá tranquilo? Pode fazer mais uma série, tá? Repete os movimentos, volta o vídeo lá desde o início Faz mais uma série Vai lá no seu limite Combinado? Pensa no seu resultado, no seu aumento final E não desanima, tá bom? Ó Deixa a frequência baixar um pouco Quem já for alongar Solta o ar Calcanhar na frente A gente vai descer, tá? Desceu Isso, fiz um pouquinho no chão Uh A frequência subiu, gente Nossa senhora O suor já tá aqui, ó Correndo Como vocês estão aí em casa, hein? Uh Ó Vamos começar alongando Puxa o ar lá em cima Solta pela boca Mais uma vez E solta Relaxa o ombro Relaxa os dedos E alongou Respira Bora alongar um pouquinho Panturrilha, ó Pisou na pontinha Traz tronco pra frente Fica um pouquinho aí Mesma coisa do outro lado Opa Fizou tronco pra frente Sente Sente alongar Isso Muito bem Puxou a perna Minha perna já tá queimando, gente Tá tremendo Uh Respira Troca a perna Abre o peito Sente alongar bem Essa região da frente Muito bem Agora, ó Pontinha do pé pra cima E desce o máximo Que você conseguir Pra alongar lá atrás Mantém pra mim um pouquinho Mesma coisa Troca a perna Perfeito, gente Ó, muito bom, tá Gratidão pela participação aqui Te espero na próxima aula, tá Bora com tudo Tchau, tchau Um beijo Tchau, tchau